O teu amor me encontrou Não posso viver sem esse amor Que me curou e me salvou Eu vou depender sempre de ti Eu vou te buscar cada vez mais A minha força está em ti, meu Deus Que nunca falha, meu Deus é minha muralha Sei que eu não vou cair e não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer Meu vingador, tentador, mestre consolador Fogo de Deus pra me purificar A tua obra cedo Vem me fazer perfeito e vencer Quero em tudo te agradar A razão me faz sentir temor Enquanto a fé me leva a crer no impossível A razão me faz lembrar da dor Enquanto a fé cura as feridas que o mundo causou Então vou crer Então vou crer Nova criatura sou, nova criatura sou Tua graça me alcançou Nova criatura sou, nova criatura sou Meu velho eu pra trás vivo Nova criatura sou, nova criatura sou Vivo pra teu louvor Nova criatura sou, nova criatura sou Nova criatura sou, nova criatura sou Agora sou um adorador Deus do impossível Deus me sustenta Deus me sustenta Pega oدras Com tuas mortes e maus És de um universo E não há um outro igual A ti És o grande eu sou E ainda assim te lembra De mim Posso confiar Posso descansar Sua testa me sustentará Não tenho o que temer Me esconder em Suas asas O meu abrigo Meu Deus cuidará de mim E não há montanhas nem muralhas Me transforma Quando eu clamo a Ti Tu me cercas com os Teus anjos Quando eu clamo a Ti Tu te inclinas pra me ouvir Quando eu clamo a Ti Todo mal lançado contra mim Se Deus faz Quando eu clamo a Ti Há uma canção de adoração na minha vida Há uma canção de adoração na minha vida Eu sei que mesmo quando eu faço tudo certo A ansiedade pode até chegar Mas no tempo da adversidade Eu quero mais Eu quero mais é Te adorar Eu quero me alegrar Até aqui Até aqui me sustentou Até aqui me protegeu Até aqui me escondeu Em Seu amor Até aqui me sustentou Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Os Teus planos na minha vida Seis são perfeitos Teu caminho, Tua vontade Por Te amar Senhor, eu aceito Por onde eu for Eu vou abençoar Por onde eu for Eu vou abençoar Por onde eu for Eu vou abençoar Com uma boa semente Por onde eu for Eu vou, eu vou Para o abençoar